A gente vai quitar todas as nossas contas e vai ter churrasco hoje, viu? Olha, fala povo, tudo bem com vocês? O que eu vou apresentar pra vocês hoje aqui no Switch Bonanza é a maior novidade do momento. Presta atenção que esse joguinho, querendo ou não, é novo e tá dando um bom resultado, pessoal. Principalmente pra você que é uma pessoa que gosta de trabalhar com banca baixa, nada de valores altos, nada de valores absurdos. Pode ter certeza que você tá no vídeo certo, tá? E é só você seguir o conceito dessa estratégia que eu te garanto que vai te trazer muito resultado, tá, pessoal? Eu tô fazendo isso, tô conseguindo ter resultados absurdos a pouco prazo. E principalmente nessa plataforma que lançou ontem. É sério, lançou ontem. Poucos jogadores, poucos usuários. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo. Mas primeiro ver o vídeo até o final pra você entender como funciona. Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. Vamos começar com 20 de bet e rodada automática de 10. Só pra iniciar o processo. O objetivo do vídeo, turma, é a gente ter resultado. A gente tendo resultado, eu já tô feliz pra caramba. Como vocês viram aqui embaixo, estamos começando com 96. A gente batendo 97, 98. Eu já tô 100% feliz, tá? Vamos ver se vai soltar alguma coisa boa pra nós. Tá batendo, ó. Tá vindo coisa boa. Vocês tão vendo que aos pouquinhos a gente vai enchendo o nosso caminhão, né, pessoal? Vocês tão vendo aqui ao vivo, né? É só manter esse padrão aqui com calma. Perfeito. Tá, nada. Boa. Coração, nossa, coração dá muito bom, pessoal. Coração dá muito bom, cara. Quando bate os coraçãozinhos aqui, o resultado é muito bom. Eu gosto bastante. Tá, deixa eu terminar a rodada automática. Vamos ver se vai soltar mais alguma coisa. Nada. O que eu vou fazer? Agora, eu vou subir minha bet. Eu vou subir minha bet pra 90, certo? E vou girar 5 vezes no manual. 2, 3, 4. Vamos lá, pessoal. Opa, isso aqui ajuda. Vamos lá. 5. A gente tem que conseguir virar... A gente tem que virar esse jogo, turma. Ai, caramba, cara. O que tá faltando é multiplicar, pessoal. Tá faltando... Ai, 900? Sério? 900 do nada? Turma, vocês viram o resultado que bateu ali? Tá bom, vamos continuar. Vou manter esse padrão aqui. Tá dando retorno, a gente continua. A gente não teve a sorte de bater um super aqui, né, turma? Mas tá dando retorno. Tá, tô gostando. Beleza. Nada. Tá. Tá bom. Vamos diminuir isso aqui agora. Deu retorno pra nós. Vou diminuir pra 70. E a gente vai trabalhar com a bet de 70 agora. Vamos ver, pessoal. Eu já vou subir essa bet de novo, viu? Só um minutinho, já vou subir. Cara, tá dando bom então, né? Agora deu uma parada. Eu acho que soltou bastante, né? Por isso que deu uma parada agora pra descansar. Mas não tem problema. Bateu o coração? Não bateu. Tá bom. Banana com banana. Maravilhoso. Quem gosta de banana aí, pessoal? Põe nos comentários aí. O que a gente vai fazer agora? Presta atenção. Vamos subir nossa bet. Eu vou colocar máximo, tá, pessoal? Vou colocar máximo de tudo aqui. E a gente vai colocar isso aqui pra atorar. Fechou? Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos colocar pra atorar isso aqui tudo. Que a gente vai conseguir ter resultado. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. 240. Cara, aqui não pode parar. Caiu. Bateu a primeira. Bateu a primeira aqui, né? Tem que continuar. Aí isso. Não pode parar. Aí isso. Continua. Não pode parar. Aí sim a gente vai conseguir ter resultado. Continuando a gente consegue ter resultado sim, turma. Olha isso. Ó. Ó. O que tá pra bater aqui, cara, é coisa de outro mundo. Tem que ter paciência, né? Vamos lá. Até agora não peguei uma rodada grátis, hein, pessoal? Ó o retorno, ó. Ó o retorno, meu povo. Cês tão vendo que tá batendo o retorno, ó. Ó. E não para. É não para, não para, não para. Coisa linda. Vamos continuar só pra confirmar. Pra ver se vai soltar alguma coisa pra nós. Banana com banana. Maravilha. Ótimo. Tá. Tá. Tem que soltar um super mega aqui, pessoal. Pra gente ficar tranquilo e ficar sossegado, viu? Vamos ver se vai soltar alguma coisa de grande valor aqui pra gente. Pra gente ficar sossegado, tá? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Eu garanto. Cara, se bater uns 10kzinhos, não duvido nada aqui não, viu? A gente tá faltando oportunidade aqui. Tá faltando uma oportunidade boa, mas boa mesmo. Tá. O que que a gente vai fazer? Nada ainda. Tá. Vamos colocar, vamos colocar sim, sim, sim. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Agora eu garanto que vai dar bom. Eu garanto... Ó! Que que é isso? Desrotada grátis. Beleza, beleza. Agora é hora, turma. Agora é hora. Agora da gente ter resultado. Bomba. Beleza. Maravilha. Multiplicou. 576. Lindo, lindo. Vamos lá. É pra vir coisa boa aqui, pessoal. Se não vier aqui, cara, não vai ser outra hora. Aqui o negócio é bom. Isso eu garanto pra vocês. Aqui o negócio é bom, meu povo. Aqui o resultado é certeiro. Tem que vir coisa boa aqui. Vamos lá. Pra gente finalizar o vídeo com chave de ouro. 2 milão. Perfeito. Cara, vai bater. Vai ter resultado. Ó. Multiplicou. Ai, caramba. Eu perdi o multiplicador por 12. Eu tô perdendo todos os X, cara. Eu tô perdendo tudo, pessoal. 20X eu perdi. Ah, caramba. Mas tá bom. Tá ótimo. Olha o resultado que a gente conseguiu, turma. Vai salvar a conta de hoje. Tá, vamos continuar. Vamos continuar. Tá, gostei. Vamos colocar de novo. Rodada grátis. Beleza. Ó. 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 De novo. De novo, meu povo. Deixa ele trabalhar. Eu gosto assim. Eu gosto que ele trabalha desse jeito, turma. Não tem problema, não. Ele trabalhando assim, desse jeito, ele traz resultado. Ó. Olha o resultado que ele vem. Olha o resultado magnífico que vem. O que tá faltando é vir a bomba. Vindo a bomba e multiplicando esse valor, cara. Eu tô feliz demais. E não vem bomba, cara. Vem tudo menos bomba. Isso que eu fico louco. Ó. Ó. Quando vem bomba, não vem nada. Tá bom. Ai, cara. Bomba de 100x, cara. Se a gente pegar aquela bomba de 100x, vocês não tem... Ó lá. Ó. Meu Deus. Que que é isso? Vocês não viram o resultado que a gente pegou. Galera do céu. Ah, não. Chega. Chega. Pode esquecer, galera. Que que é isso? A gente vai quitar todas as nossas contas e vai ter churrasco hoje, viu? Olha. Parei. Parei. Depois dessa eu parei. Tá, pessoal? Parei. Muito obrigado. Quem assistiu esse super vídeo até aqui. Eu agradeço a presença de cada um. Espero que eu tenha ajudado. Desfrutem. Aproveitem 100%. Que agora é vez de vocês. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.